Inscreva-se no canal Marcos Matos e Você! Sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e Você, sempre levando a melhor informação. Dessa vez, vamos configurar facilmente essa câmera da IPGA que usa o aplicativo Carecam Pro. Aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas. Deixe seu like e comente no meu canal Marcos Matos e Você, sempre levando a melhor informação. Vem comigo! Dicas para configurar essa câmera. Dicas para quando você vai configurar essa câmera da IPGA KPC-A183, câmera externa com duas antenas, firma colorida à noite. Aqui na lateral dela, ela tem um QR que você vai escanear pelo celular. Aqui, você tem para você ligar a fonte, essa é a entrada da fonte que você vai conectar. Tem esse botão aqui que você vai apertar para dar o reset caso dê erro na configuração. E também você pode usar ela através do cabo de rede. Ela é uma câmera Wi-Fi, mas também eu posso usar cabo de rede se o Wi-Fi não for legal. Você vai pegar aqui e vai ligar a fonte, dessa forma, só conectar. Ela já acende a luz, olha. Primeira vez. Apaga os LEDs, né? Bem-vindo à luz. Ela vai se movimentar. Ela vai se movimentar. Como configurar essa câmera através do QR Code? Configurando a câmera da IPGA que usa o aplicativo Carecam Pro. Você vai clicar no aplicativo. Depois que você se cadastrar nele, é evidente. Você vai clicar aqui do lado direito no mais. Vai clicar digitalizar. Vai abrir esse leitor de QR. Na lateral da câmera tem um código que você vai escanear ele. Dessa forma. Tem um QR aqui, você só vai escanear. Escaneou. Volta aqui, olha. Estabilizar aqui. Aqui do lado esquerdo, nessa bolinha, você vai clicar dentro dela. Para deixar marcado, né? E aqui você vai clicar próximo. Vai colocar o Wi-Fi da sua internet. Eu já coloquei a senha do meu Wi-Fi. E vai vir aqui embaixo. Conectar-se ao Wi-Fi. Vai abrir um código de QR. E você vai posicionar em frente à câmera, dessa forma aqui. Já pipou. Ouviu o barulho. Você clica aqui. Ouviu a mensagem. Agora a câmera está conectando a sua internet. Ok. A câmera já se conectou. Está finalizando. Agora você vai determinar o nome aqui. Vou colocar casa. Você pode determinar o nome que você quiser. Aqui embaixo você vai dar concluído. A câmera já está aqui. Agora eu vou colocar o celular no pedestal para ficar melhor de explicar. Aqui eu vou movimentar a câmera. Aqui já está conectado. Então basicamente é muito fácil você adicionar essa câmera. Aqui embaixo você tem a opção aqui de ouvir. Nesse desenho de caixa aqui. Você vai ouvir o áudio. Esse rack. Desenho de máquina. Desenho de câmera. Você vai clicar para gravar direto no dispositivo. Lembrando que tem vídeo no meu canal explicando como você grava. Como você compartilha. Então aqui embaixo. Esse desenho de alto-falante para você ouvir. O segundo desenho. O desenho de câmera. Para você gravar direto. O desenho de tesoura para você tirar foto. E esse outro desenho aqui de meia lua. Para você ativar a luz dessa câmera. Exemplo. Eu clico aqui. E venho aqui embaixo. Adicionar. Aqui já está o horário. É 17 horas e 30 minutos. Começa agora. Aí eu vou determinar aqui a duração. Você pode colocar até 12 horas. Vou colocar aqui. Duração de uma hora essa luz. Duração de uma hora essa luz branca vai ativar. Salvo aqui. E aqui embaixo eu determino. Já ativou a luz da câmera. Essa é a opção de você ativar para ficar colorido à noite. Se você quiser desativar. Você clica aqui. Nesse desenho de lua e sol. Você clica. E aqui você determina. Determinar. E vem aqui. Todos os dias. Se você quer que ative uma hora. Eu vou desmarcar aqui. Desativar a programação. E determina. E aí já apagou as luzes. Para ficar colorido à noite. Então quer movimentar a câmera aqui. Só nesse navegador. Para cima e para baixo. Você pode controlar. Funções dessa câmera. Você pode entrar aqui do lado direito. Em catraca. Quando você clica aqui. Você tem as opções aqui. Configuração de alerta. Você pode ativar aqui. Para receber notificação. Aqui embaixo tem detecção humana. E rastreamento. Você marca. E salva sempre aqui do lado direito. É salvar para a câmera ficar se movimentando. Quando tiver gente no ambiente. Volto aqui para a tela inicial. A câmera já está aqui. Ativei essa função. Você se movimenta. E a câmera vai seguir você. Função também interessante. Deixar habilitada essa função de movimentação. Detecção humana. Basicamente é isso. Quer entender sobre essa câmera. Ou mais recursos. No canal Marcos Matos. E você tem vídeo aí. Explicando como você pode compartilhar. E também reproduzir as gravações dessa câmera. Que usa o aplicativo Carican Pro. Como configurar essa câmera sem o QR Code. A segunda forma de adicionar essa câmera. Que usa o aplicativo Carican Pro. Quando não tem o QR. Quando o QR que vem na lateral da câmera. Apaga com o tempo. Você clica no aplicativo Carican Pro. Aí você vai vir aqui do lado direito. Vai clicar no mais. Adicionar dispositivo. Quando você clicar em adicionar dispositivo. Você vai vir agora aqui. Câmera Wi-Fi. Primeira opção. Por QR. Aqui embaixo tem uma bolinha. Você vai marcar dentro dela. Ficou azul agora. A bolinha está marcada. Embaixo ficou azul. Próximo passo. Vai adicionando o seu Wi-Fi. Conectar Wi-Fi. Abre um QR agora. Do aplicativo. Você vai posicionar em frente a câmera. Dessa forma. Já ouviu. Vou colocar no pedestal para ficar melhor. Aí depois você só clica aqui. Ouvir a mensagem. E a câmera vai adicionar facilmente. Porque quando você coloca ali externa. O QR com o tempo vai apagar. Então essa é a segunda forma de você adicionar. Se é um QR. Já adicionou a câmera. Eu vou colocar agora aqui. Diferente do primeiro que eu coloquei casa. Vou colocar aqui. Marcos Matos. Para ficar diferente do primeiro. Aqui embaixo do lado direito. Eu concluído. E a câmera já está aqui. Vou movimentar ela aqui no navegador. Ela está aqui em cima do pedestal. Eu deixei muito próximo aqui. Eu vou tentar afastar aqui um pouco. Para ver se fica melhor. E vou movimentar ela aqui. Câmera perfeita. Aqui do lado esquerdo tem HD. Você clica para a câmera ficar Full HD na tela. Em HD você clica aqui do lado esquerdo. E aí vai mudar agora para Full HD. Para a imagem ficar melhor. Lembrando que é compartilhar essa câmera. Tem vídeo no meu canal explicando como você compartilha. Como você grava. Eu mostrei a segunda forma de você adicionar ela. Quando o QR que vem aqui na lateral. Se você observar no começo do vídeo. Estou explicando sobre esse QR. Com o tempo apaga. Então você tem como fazer essa configuração sem QR. Deixe seu like. Comente no canal Marcos Márcio e você. Sempre levando a melhor informação. E no final do vídeo. A qualidade de imagem dessa câmera. Qualidade da gravação dessa câmera Wi-Fi. Essa é a qualidade de imagem dessa câmera da IPERG. Essa PCA 183. Essa câmera também tem a opção de você filmar colorido à noite. A caixinha dela. Câmera muito top. Quer aprender a configurar ela? Tem vídeo no meu canal explicando como você configura facilmente. Ó. A PCA 183 da IPERG. Câmera Full HD. Que tem a opção de você filmar colorido à noite também. Marcos Márcio. Sempre levando a melhor informação para você.